Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira começando mais um episódio da série Lendas Paranormais E o vídeo de hoje galera, o vídeo de desafio de final de ano aí A gente fez o ano passado e tá fazendo de novo agora E é o seguinte, esse ano aqui é diferente galera A equipe tem reunido aqui, Thor, convidado especial aí Professor que resolveu vir hoje aí pra estar aparecendo, fazendo os desafios aí Carl, Emerson, Eric, o Yuri tá aqui na frente segurando a lanterna E o Gordinho tá aqui, manda um salve aí Gordinho Salve aí galera Então galera, a gente tá aqui na antiga Lenda da Menina Fantasma Quem acompanha o canal já sabe que é onde é Bom galera, o seguinte, o que que vai ser aqui? Desse lado aqui ó, tem vários... O que que eu posso dizer isso aqui? Caixinha Caixinha, nessas caixinhas tem a lenda, uma lenda diferente da outra no caso E cada lenda tem um objetivo, tem uma lenda que é mais fácil, tem uma lenda que é mais difícil O desafio desse ano aqui galera, é o seguinte, a gente precisa escolher a caixinha Dentro da caixinha a gente vai ver a lenda e vai ver o objetivo Se todo mundo conseguir concluir esse objetivo, passa pra próxima fase ali Que meio que vai ser uma competição esse ano Os caras não sabem, mas estão sabendo agora que vai ser uma competição, tá ligado? O ganhador vai ganhar uma insígnia lá do desafio Que vai ser o vencedor de 2023 aqui Bom galera, tá aqui as coisas, meio que improvisado aqui assim Começou a chover aqui de última hora Que acabou atrapalhando um pouco o nosso desafio, o que que a gente ia fazer aqui Mas a equipe tem reunido aqui Ali tá, os objetivos, tudo E bom, a gente vai ter que escolher Quem quer começar aí a escolher Não tem ordem nesse ano, não tem ordem Tipo, ah, primeiro, segundo Vai na... Saiu daqui, pode ir pra lenda Aí tranquilo E ver se vai conseguir, né Realizar o objetivo Beleza? Lembrando então Você me falou com a galera também Pra quem não tá entendendo, galera O que que é isso daí Esse desafio consiste em A pessoa que cair com a lenda Ela vai sozinha nessa lenda Então a gente não vai em equipe Cada um vai pegar o seu caminho E vai sozinha nessa lenda Concluir esse objetivo Por isso que então é um desafio, né Não vai a equipe inteira ali E ali, igual o Lucas falou Tá todas as lendas Ninguém sabe qual é Vai ser ali na sorte mesmo Sorte Isso daí, galera Bora Vai, vai, vai Vamos lá Emerson, então Qual lenda? Colecionador de órgãos Uma das piores Uma das piores já Uma das piores já de começo O objetivo dela Encontrar e salvar uma vítima Bom, pessoal Eu caí nessa lenda do colecionador Eu vou pra lá Bem, pessoal O colecionador se trata de uma pessoa Uma pessoa, um ser humano Que foi possuído por um espírito No qual ele mata as pessoas E Coleciona os órgãos Usa órgãos pra algumas coisas Pra Rituais Tá É Também Você já comprou Essa lenda no canal É É perigosa Porque trata-se de uma pessoa Totalmente possuída A gente não Eu não sei o que que vou acabar encontrando lá O meu objetivo é lá Salvar uma das vítimas Que a gente Eu sei que tem É uma vítima lá E eu tô indo pra lá Então, pessoal É isso aí Eu vou Pegar as coisas Eu vou partir pra lá Não sei o que que eu vou encontrar Chegando lá Eu volto a gravar pra vocês aí Beleza? É Não é fácil Então Agora sozinho Entrei e já teve problema Já começou Já começou Bom, já, né? Bom, então O Hermes só pegou uma das piores Já pegou uma das piores Certeza Colecionador de oro Fica com você aí, Hermes Eu guarda ela Quando a gente terminar o desafio aqui Cada um vai pro seu canto Então Bora Eric, vai lá Bom dia, mano O que? Bunnyman Homem-coelho Qual o objetivo? Retirar a sua máscara E revelar a sua verdadeira identidade Então, galera Como todo mundo sabe aí Queria ter caído com uma lenda de Mediunidade Acabei caindo com Bunnyman Que é um William assassino, né? Pra quem não conhece Eu prefiro 10 mil vezes ter caído Numa coisa de espírito Porque É mais fácil pra mim Ter uma habilidade aqui Vai ser um pouco mais Foda, né? Porque não tem Não tem muito o que usar Mediunidade aqui Que é uma pessoa que Que se veste E assassina as pessoas Então Não tem muito o que fazer E o objetivo agora Vai ser, mano Tentar tirar A máscara dele Tentar resolver alguma coisa Mostrar a verdade É fácil dele É Eu achava que o do Hermerson Era Era difícil Era ruim É, ele vai ter que tirar a máscara Identidade do Do assassino Mas isso não é um problema Ele não apareceu na sua casa Na última vez? Apareceu Então Mas Tava com a máscara Agora o Eric Vai ser A missão dele é tirar Complicado Vai, Júlio, vai Bora Ah Tá na fila aqui Ué Outer 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 Objetivo Dar um fim na lenda Pro completo Bom, então Eu não queria ter caído Com essa lenda Falar a verdade pra vocês Porque Não, na última vez Que eu vim sozinho aqui Você viu o que aconteceu comigo Ah Não foi muito bom ali Não consegui nem praticamente Entrar na casa E eu saí bastante ferido Por isso eu não Queria ter caído aqui Preferia ter caído Qualquer outra lenda Aqui Não queria ter caído mesmo Então Yuri caiu como uma Uma das lendas De relação a espírito Que é uma das piores Se não a pior Se não a pior Que até agora A gente não conseguiu Dar um fim nesse ser E você tem Objetivo de sozinho Fazer isso Ano passado Você não caiu Subjetivo Levaram o espírito da feira No local Mano, sinceramente Eu não queria ter caído Com ela não Não queria Não É uma lenda Muito complicada A gente já foi Algumas vezes lá Presenciei várias coisas lá É Uma lenda difícil De lidar Acontece muita coisa Você tá ligado Tipo Apesar de eu ter medo Do ano passado Do cemitério Mas eu preferi Ter voltado de novo No cemitério E não ter Que ir pra essa lenda É mesmo? É Bom, tem umas coisas Que eu vou deixar você por dentro Antes de você ir Lá pro local Talvez você não tenha visto Mas eu e o Luca A gente voltou Aqui nessa lenda Depois Uns dias aí E a gente descobriu Que tem outro Espírito Outra entidade No local Entendeu? Que se trata de uma freira Mas eu vou explicar melhor Pra você Depois Beleza? Beleza Então Igual você viu lá Seu objetivo é o que mesmo? Tentar Libertar A entidade do local No caso Essa feira Então Eu vou passar certinho Pra você Deixar você por dentro Do que aconteceu Vou explicar também O motivo Dela ter morrido Ali Eu vou deixar você por dentro De tudo Mas Fora isso daí Você tem mais nada pra falar? Não É isso aí mesmo Vou pra lá Ver se eu consigo O objetivo É meio complicado Vocês mesmos Já tentaram Vem fazer as coisas E nunca teve sucesso E tipo Sempre tava a equipe Com mais gente Sozinha É muito mais difícil Isso é verdade Mas é ir pra lá E tentar Concluir Então o objetivo Do Carnão É livrar 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 Que tá preso lá No Orpanato Né? Espírito da freira Com certeza Com certeza difícil Não Não é fácil Não é fácil Então O que eu vou ver A mais perto Até agora É a do Carnão Mais próxima Da gente Aqui É a do Carnão Pode ser que Talvez seja o primeiro A fazer a lenda Professor Você vai? Preparado? São as mesmas regras Até pra mim? Sim Skywalker Skinwalker Então Skinwalker Uma lenda Complicada Faz um bom tempo Que não vai Qual é o objetivo? De capturar Ou matar Um skinwalker Bom Analisando bem Eu acho que Eu e alguns Outros integrantes A gente teve Um pouco de sorte Né? Que caímos com uma lenda Que Basicamente É a nossa área Eu Vou ter que caçar Um skinwalker Ultimamente Tem sido algo difícil É Se não me engano Os outros caçadores Não a equipe Mas os outros caçadores Com os quais Eu tenho contato Dizem que tá Uma dificuldade muito grande Em localizá-los Mas a equipe Vai se empenhar E com certeza A gente vai conseguir Rastrear algum Pra gente conseguir Atrás Pra eu No caso Teve sorte Na escolha Pegou algo Que você já Caçar criatura Vai conseguir Eu tenho certeza Que vai conseguir Thor Vai lá então Vou lá Estou pegando Quatro caixas Aí Quatro lendas Diferentes A lenda A lenda do Velho macumbeiro Velho macumbeiro Antiga Lenda mais velha Do canal Até hoje A mais velha Primeira lenda A mais velha Do canal O objetivo De despachar O espírito maligno Bom eu caí Com essa lenda Aqui Uma das lendas Mais antigas Do canal E uma das que menos Eu vim Eu acredito A equipe Já veio Bastante Dessa lenda Infelizmente Não conseguiram Dar um fim Nela E todos sabem Como é forte Essa entidade Do velho macumbeiro E eu vou fazer De tudo Pra dar certo E poder cumprir Meu objetivo Aqui na lenda Boa sorte Boa sorte Pra precisar Até hoje Até hoje A gente não conseguiu Quase Quatro anos e meio De lenda De canal Então Eu acho que é muito arriscado Só tem que ser sozinho Mesmo Sozinho É porque Aí eu acho Que a gente tem capacidade Pra conseguir sim Entendeu É complicado É mas Todo mundo aqui Tá preparado pra isso Então eu acredito Que A gente tem chance É difícil Muito Mas O Thor tem experiência É uma lenda Complicada Mas eu acho Que Quem sabe Então Quem sabe Mordinho Então Bora Galera Lembrando Tem mais três Pacote aqui Três caixas Um vai sobrar Que é o do Rian Que não tá aqui hoje E no caso Vai ser a última Que a gente vai abrir Aqui mesmo Vamos ver O que vai sobrar Blood Mary Blood Mary Objetivo? Encontrar o espelho Eu tô aqui pra comprar Eu tô aqui pra comprar O desafio Porém O lugar é muito longe E eu tô com muito medo Porque se eu precisar Da ajuda do pessoal Vai demorar muito Mas muito mesmo Pra vir pra cá Vai fazer o que Estamos aqui Tem que comprar o desafio E cumprir a missão Que é quebrar o espelho Ano passado teve O Thor tentou Vim aqui Não conseguiu A equipe inteira Nunca deu certo Só não sei Sozinho Não sei se eu vou conseguir Vai fazer o que Tem que tentar Tem que conseguir Esse desafio Olha eu acho que todas Tem um nível de dificuldade Mas eu acho que É encontrar sozinho E destruir Sozinho o espelho Vai ser complicado Amaldiçoado ainda O Thor foi o ano passado Era esse mesmo objetivo Thor? Era o mesmo objetivo? É Eu tinha que achar o espelho E fazer alguma coisa Acho que quebrar o espelho Você não conseguiu Concluir então Então esse ano É o gordinho Vamos ver Se ele consegue Então vamos lá Minha vez aqui Segura aí Lenda do hospedeiro Do diabo Lenda nova Enfrentar e destruir O hospedeiro Bom mano Era uma lenda Que eu não esperava Cair com ela Por conta De ser uma lenda nova Mas Estou aqui Para fazer esse desafio Tentar cumprir Esse desafio Vamos ver O que vai virar E assim O único medo Que eu estou tendo É por ser uma lenda nova E eu não ter muito Conhecimento Dessa lenda Mas eu vou fazer De tudo E o possível Para tentar Completar esse desafio E hoje A gente foi uma vez Só nessa lenda E agora o objetivo É enfrentar e destruir O hospedeiro Difícil Demais E aí mano Complicado Complicado Quem que vai abrir O do Rian aí Abre aí O do Rian O do Rian A força demoníaca Da casa Bom galera É Eu não estava lá No dia Para escolher Meu desafio E o que sobrou Para mim Foi a casa da morte Então Eu vou para lá É uma lenda antiga Eu sei os perigos Que tem Mas eu vou com tudo Mano Eu vou tentar acabar Com essa força demoníaca E é isso mano Vou para lá Vou com tudo Bom Em comparação A algumas lendas Aqui Essa aí Não é tão difícil É lá A casa aqui Não é tão É difícil É né Mas Em comparação Algumas Eu acho que não é tanto O grau de dificuldade Dessa não é É Então Essa daqui É a do Rian Do Rian Galera Então está feito Cada um Caiu Eu caí então Aqui Que lenda Que é mesmo Esqueci já Esqueci Esqueci mesmo Hospedeiro Do Diabo Então Hospedeiro Do Diabo É Emerson Colecionador De órgãos Eric Funnyman Funnyman Yuri Poltergeist Professor Thor É de uma comida É bom Carnão Freira Gordin Bloody Mary Então está aí galera O objetivo O Rian então Sobrou aqui Casa da Morte É isso daí Agora galera A gente Daqui a gente Separa Cada um vai pro canto Cada um Com objetivo Provavelmente o Carnão É o primeiro a chegar Porque é a lenda Mais perto Então nós Segue aí Vamos ver quem consegue É o seguinte Vai Vou falar É Ó Ninguém interfere Um na lenda do outro A não ser que Peça ajuda Tá Então Pra não ter esse negócio De um ajudar o outro Entendeu Pra não Mas se precisar É ligar e pronto Porque aí não tem como No caso No caso do meu Eduardo Você tem a mediunidade Pode usar Pode 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 Liberado Porque como É Na verdade Vocês dois Caíram com dois Serial killer Não vai adiantar Muito mediunidade É uma pessoa Vocês não É Mas vai ajudar Então Boa sorte Pra vocês aí Porque Olha aí Você vê como é Que é a coisa Eles tem mediunidade Poderia cair Tipo com poltergeist Igual você caiu Poltergeist Caiu com Da freira Que eles tem Uma facilidade Com o espírito Professor Que teve Mais sorte Que caiu Com uma criatura Que é a especialidade Dele Mas é só Analisando Aqui tem muitas lendas Que vocês estão De quatro anos E vocês não Conseguiram dar um fim O pessoal vai Então Vocês vão ter que Se dedicar bastante Porque Vai A equipe Já não conseguiu A freira mesmo Já fui mais Quatro vezes Lá Então Cada coisa Cada vez É uma coisa nova É coisa nova Não adianta Como cada um Eu sabendo Da lenda Que vai agora Acho que é bom Tirar um tempo Para bolar Tipo uma estratégia Um plano Uma coisa Porque se O homem Cara É Tem tempo A gente tem tempo Então Então Recapitulando Aqui O seguinte Quem conseguir Concluir o objetivo Para a aça de fase Quem não conseguir Então Fica Já era Então Não tem Não tem Não tem Não tem Perdeu Perdeu Ganhou Ganhou Entendeu Então é isso Boa sorte Para todo mundo Aí Cada um Tem uma câmera Aí Vambora Fechou Galera Então o vídeo Foi esse Espero que tenham gostado E até Então O desafio Caçadores das sombras Que vai te caçar Se nossa equipe Pegar Ela não falha Aperta o gatilho Para salvar Os nós É tropa CS Temos medo De nada Aqui na caçada Só tem lenda rara Tudo equipe Proteção é dobrada Só tem Tipo Os moleques De raça Tão de combi Lendas Atrás do perigo Camisa CS Fadi na cintura Fomos na mata Caçamos a bruxa Passando voado Na noiva Fantasma Sentamos o dedo E não ligamos Pra nada